Os associados da Honda na Marisville Auto Plant Map, em Ohio, comemoraram hoje o início da produção em massa do novíssimo Honda Accord 2023 e Accord híbrido, o carro mais vendido da América nas últimas cinco décadas. O Accord foi construído em Marisville desde que a fábrica foi inaugurada há 40 anos em 1982, tornando a Honda a primeira montadora internacional a estabelecer com sucesso a produção de automóveis na América. A décima primeira geração estará disponível em seis níveis de acabamento, começando com os turboalimentados LX e ESI encimados pelos híbridos Sport, ESL, Sport L e Turin. Com 334 Nm de torque e 204 cv de potência do novo sistema híbrido de dois motores de quarta geração da Honda, os híbridos Accord 2023 são os mais potentes de todos os tempos. A Marisville Auto Plant Map produz o Honda Accord há 40 anos como parte do compromisso da empresa de construir produtos próximos aos seus clientes. Desde que o Map iniciou a produção em 1º de novembro de 1982, a instalação construiu mais de 12,5 milhões de acordes. A Marisville Auto Networks Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.